Eu... Eu queria pedir perdão pra vocês, mas... Parece que vai ser muito difícil vocês me perdoarem. Mas eu... Eu também queria que você soubesse que eu não sou tão canalha quanto você pensa que eu sou. Você não me é canalha? Você não me é canalha? É claro que você me é canalha! Não me vem com essa conversa macia comigo, não, agora. Você me pensa que me vai ser fácil nós esquecer tudo que você me fez a mãe sofrer. Você me pensa que me vai ser fácil? Não. Não vai ser. E a gente? E a gente? Tudo que nós sofreu por culpa tua? E eu? E eu que me fiquei que nem um pacote de lá pra cá e ninguém me queria? Se não fosse a minha avó anunciar pra me pegar, pra me criar? e as minhas irmãs? E as minhas irmãs? A Ruana e a Abel que me sofreram que nem umas cachorras por tua curva! Abel! Abel! Abel me é do jeito que ela me é por culpa tua! É só culpa tua! É só culpa tua isso tudo! Eu... Eu não sei o que você está falando com relação a sua irmã, mas deve ser culpa minha! Porque tudo, tudo é culpa minha! Tudo é culpa tua! Tudo é culpa tua! E a minha mãe... E a minha mãe... E eu que ela me sofre... Quando ela me pega as suas fotografias... Ela me olha pra tua cara e me cai no berreiro! Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou você me fugir de casa? Quem foi que mandou, seu cachorrão? Mas que karma! Que karma! Eu não me sou mulher de ter karma, tá? Eu disse pro meu irmão que eu não queria ver essa sua cara suja na minha frente porque eu me estou com tanto ódio! Mas eu estou com tanto ódio de você que eu não sei o que fazer aqui direito! Mas você precisa se acalmar! Eu vou pedir um café para nós! Mas que café? Eu não quero um café! E não me mete a mão nessa porcaria desse telefone! Calma! Eu sei que eu irei! Mas tem que ter um jeito de me entender com você! De eu me entender com a minha família! Que família? Que família? Você não me tem família? Nós tudo lá em casa... Nós não te quer mais! Nós não te quer ver a tua cara na frente! Não é tão simples assim, Constância! Sente! Eu já falei com o Jorge Miguel! Eu já falei com a Joana! Se vocês se juntassem, talvez a gente chegasse a um entendimento! Só tem um jeito da gente chegar nos entendimentos! Que jeito? Que jeito? De você me falar toda a verdade! De você contar agora! Que segredo é esse? Que a mãe acha que foi por esse motivo que você me sumiu de casa? Que segredo é esse que você me tem com o seu aparício varela? Que segredo é esse, senhor Ricardo de Pádua? Fala! Desculpa! Perdão! Não tem segredo nenhum! Ah, não me tem segredo nenhum? Então, com o perdão das minhas palavras. O senhor é o sem vergonha! Olha como fala comigo, é? O que é? O que é? Você não me conhece? Vai me querer me bater agora? Vem pensar que eu estou com medo? Vai querer o quê? Me dar tapa na minha cara? Você não me conhece? Você não me conhece? Oh, meu Deus. Que vida! Por que que o meu próprio pai, o meu pai, fugiu de casa, meu Deus?